Bom dia, 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 estamos saindo agora do arraial, decidimos assim, à toa, vamos usar um pulo entrancoso, meu sol, graças a Deus, a festa aqui estava tão boa, que até o carro está cheio de enfeite de carnaval, não é, meu irmão? Olha aí, e veio da onde? Das árvores, pode manchar a minha pintura? Deus do céu me acuda, obrigado, não é, meu irmão, estou segurando essas coisinhas aí. Saímos do arraial, agora aqui numa vinha, está marcando, não sei, seis quilômetros, Mas acredito que seja essa estradinha no chão, até chegar entrancoso. Está difícil achar o tal do quadrado, gente, mas acho que está tão perto, aqui não tem muita placa, então segue centro histórico. Chama o tal do quadrado, a igrejinha lá na ponta, lá, e o trem para estação dele, táxi. Estacionamento de Baiana, arrumou para a nave, e se não quer estacionar, é 20 quilômetros para parar aqui, sujeito a 20 quilômetros. A Unidas, a Minas Mãe, a Minas Mãe, a Minas Mãe, tem um dia, que é uma vibleia, ela olha só nosso e aí, olha só a minha mãe, E a Minas Mãe, a Minas Mãe e o Peleu, tem um dia, que é um dia, uma piscar, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, e um dia, um dia, um dia, um dia e um dia, um dia. Se inscreva no canal. O nosso inusitado aqui do lado é o cemitério. E aqui embaixo, olha o prainha ali. Atenção, gente. A igrejinha, o acesso à praia, não é aquele que tem ali na frente. É esse aqui do lado. É por aqui, viu? Já tá ali pegando um pouquinho, que são 10 minutos até chegar na praia. Bonito. Tá aqui na praia. Vamos que vamos. Bonitas câmeras, né? Muito linda, né, velho? E essas cadeirinhas aí? Vai inaugurar... Essa aqui eu sei que me cabe, né? Essa aqui é um reforço. Você me ama? Demais. Cai lá, enfia a mão. Então... Aí, tá vendo? Até a senhora riu aí. Então, vamos deixar a barra para as saias. Olha o riozinho. Eita, pisando na areia pela primeira vez, hein? Sim, é, velho. Ah, rapaz. Despeçou que eu não ia balançar minha raba hoje. Uhul! Chegamos! Que beleza, gente! Uhul! Uhul! Ontem eu parei no mercado e comprei uma saladinha. Aí hoje, peguei lá de novo. Hoje é de atum. Tomei aqui na praia. Delícia, uma coisa saudável. Quem nos acompanha, sabe que a gente preza por coisas naturais, faz academia direto, tá vendo? Essa papada aqui, ó. Isso aqui é o quê, meu bem? Hormônio. Não é, meu bem? Uhul! Aí eu tenho que tomar cuidado para as pessoas... E essas budoninhas aqui é o quê? Charme! Charme e beleza. É nada, mas comer o quê? Vamos comprar logo, né? E aí E aí E aí E aí Eita, meu bem, que privilégio, né? Lindo, né? Como é que foi o dia de hoje? Nossa, uma delícia. Olha que imagem linda. Eita, meu bem. Eita, meu bem, que delícia. Meu Deus, saiu lá, Trip Advisor. Confusão na balsa aqui, gente, parou, foi tudo. A gente vai ter que subir aqui, o pessoal olha pra passar. Vai ter que subir aí, pro pessoal passar ali, ó. Foi de duas horas que conseguiu entrar na balsa. Agora vai, né, mamãe? Olha. Meu Deus do céu, já são aqui, é 19h38. Paramos o carro aqui no meio da rua. A cidade tá parada. Nós vamos ficar por aqui mesmo, porque o carnaval é daqui. Mais tarde, madrugada, a gente vai lá pra nossa estadia. E hoje o look é pijama. E hoje o o que é pijama. Aqui o que é pijama. Felicidade nela, Felicidade nela, tem que comer um sanduva do McDonald's Tem que alimentar o monstrinho né? Tem que alimentar o monstrinho, ver se eu comprei certo o monstrinho Cheddar Cheddar o que? Duplo cheddar Cheddar McDonald's Duplo? Duplo cheddar Duplo cheddar Pronto, vem lá É pra tiara, é pra tiara É pra tiara, é pra tiara É pra tiara É pra tiara É pra tiara Agora tá melhor É, a gente não vai tá indo, né? A gente não vai tá indo, né? Música 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 Hoje tem É hoje Ai eu não tô doentão agora Eu não tô doentão agora